Música Tricampeão da Liga Mundial, campeão do mundo, líder do ranking da Federação Internacional, 10 finais em 10 torneios disputados com 8 títulos no total. Aí, tá ficando chato ser brasileiro no vôlei, hein? Chato? Que nada! Tá, é muito bom. Mas ontem foi difícil aguentar as duas horas de jogo contra a Sérvia e Montenegro. Que emoção, hein? Que tensão! Vai ser daqueles jogos difíceis de esquecer. Vai ser daqueles jogos impossíveis de se esquecer, cheio de mudanças. O Brasil teve domínio absoluto no primeiro set. Jogava como se o adversário fosse espalhar de trem nos boxe. Os saques de Nauber e Giovanni saíam de punhos fortes, golpes fatais. Mãos que também sabem bloquear com eficiência. 25 a 16. Mas e por que parou o bom saque? Parou por quê? Os adversários não estavam nem aí pra essa pergunta. Responderam foi com muita pancada do outro lado. Um caso sério parar a seleção da Sérvia e Montenegro, que venceu o segundo set por 25 a 21. E com moral de campeão olímpica, continuou batendo forte no terceiro, até deixar os brasileiros tontos com um 25 a 19. O quarto set já ia pelo mesmo caminho com placar de 6 a 1 pra eles, que pra nós já tinha jeito de a vaca foi pro brejo. Mas aí, muda daqui, mexe dali, e o time de lá entendeu porque o time de cá tem o melhor técnico do mundo. As alterações de Bernardinho deram resultado. Anderson, Giba e Henrique não deixam nada a dever André Nascimento, Giovanni e André Heller. Fecha aí, Anderson. Isso. 25 a 23 no quarto set. No tie-break, o set de desempate, houve de tudo um pouco. Houve erros das equipes e houve uma das disputas mais sensacionais de todos os tempos. O que deveria terminar em 15 foi indo, indo, passou dos 20 e vai fechar de um lado, agora é do outro. Corações aflitos. Justo seria o empate. Mas não é empate no vôlei, só é momentâneo. Logo vem o desempate. O 29 a 28 foi pra eles. A imagem da vaca indo pro brejo era quase inevitável. Mas foi salva pelo pescoço. Bate Giba. 29 a 29. O 30 a 29 veio para o nosso lado, desse jeito. Precisávamos de um contra-ataque. Umzinho. Maurício Torres. Net point, ponto do título pro Brasil. Delicovite bloqueia o teu defesa. Pode vir o contra-ataque do título. Vai atacar o Brasil na ponta. É ponto do Brasil. Brasil. Giba. Definindo o jogo. O Brasil é tricampeão da Liga Mundial. A festa foi das mais lindas. Um momento de êxtase que se prolongava. Também depois da vitória, houve de tudo um pouco. Mas, sobretudo, emoção. Isso aí é pra torcida brasileira que tá lá sofrendo. Porque a gente tá dentro da quadra, o coração tá nervoso, mas tá tranquilo que você tá ali. Mas quem tá em casa assistindo, quem tá aqui fora, é outra coisa. Eu sei quando sofre. Mais alegria do que essa é impossível. Papai do céu é muito bom com a gente. Aê! Uma foto para a posteridade. Jogadores tricampeões da Liga Mundial. Muito mais do que um time, parece até uma família. Doze atletas que se revezam e mantém o mesmo nível dentro da quadra. Eu acho que mais uma vez, ganhou a equipe. Entrou o Anderson, entrou. O Henrique voltou. Entrou o Giba de novo. E entraram com o mesmo altruísmo, com a mesma disposição de dar pro grupo alguma coisa. Então o grupo merecia. Foi uma partida magnífica, digna de afinal de um campeão olímpico e um campeão mundial. Eu acho que eu só peço desculpas ao pessoal que ia ter morrido aí do coração por aí. São tantas imagens poéticas, tantas comparações possíveis. Na taça que se beija, na volta olímpica, na celebração de atletas tão especiais. Nessas horas, bom mesmo é ir no popular. E isso a gente pode dizer com orgulho. É ruim de ganhar no Brasil no vôlei. É muito ruim.